Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Mesmo que eu ande do vale da sombra e da morte Diz ao Senhor É meu refúgio, meu baluarte Diz ao Senhor É minha verdade, é meu escudo Deus meu em quem confio Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará Te dará pastos verdejantes Pois disseste O Senhor é meu refúgio E fizeste do Altíssimo Tua morada Pois disseste O Senhor é meu refúgio E fizeste do Altíssimo Tua morada Tua morada Tua morada